Rafa, a gente reuniu todo mundo aqui em casa para dizer que estamos muito felizes com os seis anos de entretenso. Parabéns, Rafa! Parabéns, Rafa! Epa, tem mais alguém? Yeee! Gosta aí, meu filho! Olha o sal, a mulher do tio só pende, o gervásio com gastrite, e o Dudu não come carne vermelha, não sei. Aê, senhoras e senhores, nós estamos de volta. Este é Tonho Costa. E aí, Tonho, no meio do programa a gente dá oi, você percebeu, né? É, eu percebi. Faz tempo. É, a gente chegou aqui praticamente aquela hora e ele vai falar oi agora, né? Tonho, eu quero agradecer sua presença. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você faz, porque você tem CD lançado, essa é uma das músicas do seu CD. Isso, é o Samba da Comida Moderna. E você também tem outros trabalhos que você faz fora do seu CD. Que tipo de trabalho é esse que você faz? Ó, eu, além do trabalho da minha música, da composição, de fazer arranjos, né? De chegar no bar e interpretar com a minha banda, lá com o Kleber, o Bruno, o Liza Eze, e as vezes quem mais aparece lá. Eu também tenho um grupo chamado Cantabile, que é um grupo especializado em eventos, em cerimônias, né? A gente começou, a gente lançou esse ano, já tem uma agenda bacana, já tem casamento pra dezembro de 2014, tá funcionando. É gostoso, porque a gente consegue colocar características musicais nossas ali, naquele trabalho, tá bonito. Então você tem um show que você faz num bar, num teatro, e até dentro da igreja. É, é. Dentro da igreja a gente vai na fofura e na humildade, né, cara? O show é da noiva, né? Agora, gente, eu chamei o Tony aqui hoje, não foi à toa. O Tony é um parceirão nosso. Antes do Entretendo entrar no ar, a gente já tinha conversado sobre o programa. Ele foi uma das poucas pessoas que ficou sabendo, antes de 2007, do nosso desejo de botar o programa no ar. E assim, o Tony sempre tá com a gente em situações inusitadas. Por exemplo, Tony, agora é a hora do programa do Papo de Estúdio, aquele quadro de música que a gente precisou fazer um piloto, senhoras e senhores. Piloto é aquele programa de faz de conta que a gente não sabe se vai dar certo. Eu liguei pro Tony, Tony, é o seguinte, deixa eu fazer um programa aqui de faz de conta, você topa fazer? Se der certo, a gente põe no ar. E se ficar ruim, a gente não vai exibir. Beleza? Beleza. Vai ser quanto? Semana que vem? Vai? É, semana que vem. Daqui meia hora eu passo aí. E foi o primeiro Papo de Estúdio, foi o que o Tony. O que você achou do quadro, Tony? Foi muito legal, cara. Foi um formato bacana. Pro artista londrenense, pro músico londrenense fazer aquilo lá, cara, é muito bom. A gente consegue ir ali, falar da influência, falar da formação, cantar uma música, cantar o teu negócio num espaço muito bem elaborado, muito bem formatado. Cara, você tá de parabéns e quem já foi lá, sabe do que eu tô falando, tem retorno, as pessoas ligando, elogiando, é muito bom, cara. Você tá de parabéns, é aquela formação, é muito legal. E o piloto deu conta, espero que não dê conta. Que legal, o piloto deu conta, fez sucesso. E agora a gente vai ver mais um Papo de Estúdio inédito aqui no Entretenho. Vamos conferir? Bora. Solta aí, final. 1, 2, 3, 4. Dois anos atrás montamos o B-Benders, uma banda de rockabilly mais tradicional e principalmente levando foco autoral. Bom, início da banda, como todos nós já tocavamos em outras bandas ali, por exemplo, o Herbert e o Menet, já tocavam no Brasil em Cajuns e já tinham outros projetos até fora, outros paralelos. Eu já toquei no Freak Phantoms e outras bandas daqui da cidade também. O Humberto, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, tocou no Charbomb, uma banda lendária dos anos 90 aqui da cidade. Foi meio que se junta aqui, um chamou o outro, que daí chamou o terceiro, que chamou o outro, até que a gente fechou nessa formação. Foi meio que passo a passo, um chamando o outro e foi criando esse vínculo ali e todo mundo chegou nesse ideal de tocar o rockabilly na cidade. Como na influência nossa a gente tem bastante do rockabilly mais tradicional, aquele um pouco mais clássico mesmo, assim dos anos 50 ali. A gente faz bem de sons, assim, tipo Eddie Cocker, Johnny Cash, Elvis, alguma coisa ali, Johnny Powers, e entre outros, inclusive esse som que a gente tocou do Long Blown Hair, Johnny Powers, uma sonzeira boa da época. Desde o início da banda a gente já teve esse foco de querer fazer música autoral mesmo. Aí a gente foi se juntando, entra um, entra outro na banda e vai criando tudo, daí com a chegada do Herbert na banda para fazer as letras e fazer o vocal ali, foi criada logo a primeira música que foi o Let's Go For Ride. When I'm trying, you know, my crazy car, she's driving all night long, searching for some troubles, baby, and bring it on. When I found on a Lanchonete, the Foxy Catch, she looks me and smiling, riding with the boys, you know she had, show them the paradise, come on little sugar, let's go for a ride. Riding and staying all night with me, only by my side, girl, you shake, 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 shake the car tonight, let's go, cat! Aí com essas composições próprias, essa música do Let's Go For Ride, traduz bem o estilo do som da banda, assim mesmo, que é aquela composição clássica dos 50, que é mulheres, carros, carros e diversão. Esse processo de composição, normalmente a gente faz todo o processo igual, né? Assim, eu crio uma base que eu tenho uma, eu tenho minha linha vocal, eu tenho umas bases, tipo, umas bases de vocal, né? Então a gente usa tudo nessa harmonia, e eu falo, ó, vamos fazer uma música em Lá, vamos fazer uma música em Dó, tal. E o Humberto vem, traz, faz algum riff, e eu falo, ó, a gente tem que fazer nessa velo, já coloca o Billy Monster pra fazer a velocidade da música, e a gente, meu, sai uma música e um ensaio. When she walks, when she talks, when I feel my body bop, 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 and she goes away, when my heart seems to stop, and she comes back and look at me again, smile and touch me, when I feel all over again, when, when, when she walks, when she talks, when I feel my body bop, 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 and she goes away, when my heart seems to stop, and she comes back and look at me again, smile and touch me, when I feel all over again, Só em nosso, né? Qualquer banda rockabira aqui no Brasil vai tocar em Las Vegas, né? Que é o Viva Las Vegas, que é o maior festival rockabira do mundo, né? E eles pegam uma banda do Brasil todo ano pra tocar lá, sabe? Ah, a gente já, já até lançou um CD, tipo, um amigo nosso foi pra lá e levou um CD nosso, sabe? Tocou na Rádio de Vegas já, né? E assim, a gente tá com, assim, com um pessoal meio que articulando pra gente tocar lá, sabe? When she walks, when she talks, when I feel my body bop, 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 and she goes away, when my heart seems to stop, and she comes back and look at me again, And smile and touch me, when I feel all over again, And smile and touch me, when I feel all over again, when, when, when she walks, Rafael, toda a equipe do Entretendo, nossos parabéns por mais um aniversário do programa. São seis anos de programa, seis anos de parceria, de sucesso e de muitos resultados. Que legal, cara, vocês estão chegando lá, estão conquistando o mundo do jeito de vocês. E você que quer conquistar o mundo do seu jeito também, como o Rafael e essa moçada estão fazendo, vem aqui pro Cultural, vem aprender inglês. Isso vai alavancar o seu futuro, os seus projetos e os seus sonhos. Então, para de enrolar, vem pra cá agora, faça sua matrícula e comece a aprender inglês já. Quanto importante é este festival para vocês? Para o Brasil? Para você e para o público. Eu acho que este é um festival maravilhoso, sempre tem sido. É uma ótima apresentação para filmes de todo o mundo. E eu tive o plenso de trabalhar com o diretor brasileiro, Fernando Morelli. Então, eu estou muito feliz de estar falando com vocês no Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, ela falou que ficou muito feliz em falar comigo. Eu estou muito feliz. Me dá um abraço. Olá, amigos do Entretendo. Meu nome é Marcelo Ferraz e eu sou o irmão do Rafael Arruda. O que falar do Rafael Arruda? É um orgulho para mim, enquanto irmão, ter o Rafael à frente do Entretendo. Mais de 300 programas são já há seis anos de estrada. Rafael, parabéns pelo seu sucesso. Costumo dizer o seguinte, o Rafael tem muita sorte, o outro tem muita sorte. Não. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem na vida. Rafael, que venham mais seis anos, mais doze, quinze e você sempre profissional na frente do Entretendo. Valeu? Parabéns! A seguir, tem mais Entretendo especial de aniversário aqui na telinha da TV Tarobá. Você vai conferir o quadro Falha Deles com os erros das produções do cinema. E ainda, tem mais um desafio especial entre este apresentador que vos fala e Sara Presotto. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Olha só! Ela foi mais como uma beata-feira para a escena de filmes. Eu disse que não me importe, mas o que você quer dizer? Eu sou a pessoa que vai dançar na terra, na terra. Ela disse que eu sou a pessoa que vai dançar na terra, na terra. Ela disse que eu sou a pessoa que vai dançar na terra.